Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de maquiagem para iniciantes. Eu vou fazer uma maquiagem bem estilo iniciante mesmo, pra você que tá começando a se maquiar. E os produtos que eu vou usar é os produtos que eu indiquei no vídeo anterior. Então se você não assistiu, vai lá assistir o vídeo anterior. Já deixa aquele like pra mim, já deixa a sugestão de vídeo aqui nos comentários, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Chega de falação e vamos lá pro vídeo. Então vamos começar pela pele. É muito importante você estar com a pele limpa e hidratada, como eu falo em todos os vídeos. Mas se possível, lava o rosto com água e sabonete facial, passa um hidratante facial, aí você começa a maquiagem, tá? E caso você vá fazer a maquiagem durante o dia, é importante você usar protetor solar. O protetor solar vem depois do hidratante e antes do primer. Eu já estou com a minha pele limpa e hidratada e agora eu vou para o primer. Eu vou usar esse primer aqui da Ruby Rose, que é o Studio Perfect, que ele tem um efeito siliconado, então ele tapa bem os poros, tá? Ó, coloquei um pouquinho no meu dedo, vou passar pro meu outro dedo e eu aplico, ó, dando pressionadas no rosto, pra fazer esse primer penetrar na minha pele e tapar os poros. E eu vou aplicar onde eu tenho os poros dilatados, que é aqui na bochecha, no nariz até um pouquinho, mas você aplica onde você tem poros dilatados. Poros dilatados, pra quem não sabe, são esses buraquinhos que a gente tem na pele e que a gente consegue ver. Ó, coloquei um arquinho aqui só pra tirar a franja do rosto e não melecar ela toda de base. Então, agora vamos para a base. Eu vou aplicar essa base aqui da Dylos, a base cobertura ultra. A minha cor é na cor 4, bege claro. Pra aplicar a base, eu vou usar a esponjinha. Como que eu faço com a esponjinha? Eu molho ela debaixo da torneira, eu deixo a água caindo e vou apertando assim pra água penetrar dentro dela e ela fica maior, tá? Geralmente as esponjinhas, quando estão molhadas, elas crescem. E aí eu desligo a água, depois que eu vejo que ela tá bem molhadinha e aperto bem, ó, pra tirar todo o excesso de água. Então, ó, vou aplicar aqui na esponjinha a base, coloco um tanto razoável e eu começo aplicando pelo centro do rosto. Que aí, ó, eu vou aplicando aqui no centro do rosto com batidinhas, vou trazendo para o resto do rosto, ó, pras laterais. Que aí fica esse efeito mais esfumado e a melhor coisa é que não suja tanto o cabelo. Porque se você aplica a base, se você já vem aplicando aqui, seu cabelo fica pura base, né? E dessa forma também você não fica com aquele efeito de máscara, sabe? Ó, aplico aqui nas olheiras. Na testa a mesma coisa, começo pelo centro do rosto e vou levando para as extremidades. Mesmo de tiara, minha franja tá escapando. Lembrando sempre de trazer para o pescoço, para não ficar com efeito de máscara e igualar o tom do rosto ao tom do pescoço. Ah, e se você não sabe como escolher o seu tom de base, tem vídeo aqui no canal também, então vai lá ver como escolher o tom de base. Eu tentei deixar o vídeo bem explicativo, ensinei como que você pode descobrir qual é o seu subtom e facilitar na hora de você comprar uma base. Então, corre lá para assistir. Base aplicada. Agora seria o corretivo, mas eu não vou usar corretivo. Eu vou usar a mesma base que eu usei no rosto como corretivo. Ó, eu venho dando batidinhas leves, sem arrastar, para não tirar o produto de baixo. Claro que se você tiver um corretivo e tiver condições de comprar um corretivo, você compra o corretivo também. Mas é caso você não tenha condições de comprar os dois. Pronto, olheira corrigida com a própria base. Para vocês verem que não precisa exclusivamente você ter uma base e um corretivo. Dá para você se virar com o que você tem. Se você tiver corretivo, você usa o corretivo como base, se você quiser, né? Se não, você aplica ele só nas áreas das olheiras e seja feliz. E se você tem a base, você aplica a base no rosto inteiro, se você quiser. Se não, também você aplica ela só nas áreas das olheiras. E dá para ser feliz, gente. Não precisa ter trilhões de produtos para você fazer uma maquiagem legal, tá? Agora vamos selar todo esse rosto. Eu vou usar o meu pó facial da Ruby Rose na cor PC03. Vou selar meu rosto inteiro, ó. Eu aplico no pincel, dou batidinhas para selar. E depois eu varro todo o excesso de pó que ficou. Batidinhas e varro. Na área da olheira eu vou usar o mesmo pó que eu usei no rosto. E como eu disse, eu estou me inspirando nas makes que eu indiquei no vídeo passado. E no vídeo eu falei que caso você não tenha condições de comprar um pó específico para a área da olheira, um pó solto e um pó facial do seu tom de pele, para você escolher um pó facial. Então eu estou fazendo aqui a maquiagem como se fosse uma pessoa que está começando mesmo, que não tem condição de comprar um monte de maquiagem. Então eu vou usar esse mesmo pó. Coloquei aqui, ó, no pincel. Eu vou dar batidinhas aqui na minha olheira e no meu olho aqui, ó, para selar tudo. Uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo é que caso você ache pó solto, translúcido, sem cor nenhuma, que você pode comprar também, porque aí ele vai servir para selar a sua olheira e vai servir para selar seu rosto sem acrescentar cor nenhuma. Mas por que que eu indiquei o pó do seu tom de pele? Porque esses pós geralmente acrescentam um pouquinho mais de cobertura à pele. E aí eu indiquei o pó facial porque às vezes pode ser que você não queira fazer uma maquiagem pesada, né? Às vezes você quer passar só um hidratante, um protetor solar no rosto e passar um pozinho assim por cima só para selar o rosto. E aí fica legal você aplicar um pó facial do seu tom porque ele acrescenta um pouquinho de cobertura. Ele dá um pouquinho de cor, vai dar um pouquinho de cor e vai acrescentar um pouquinho de cobertura. Então agora vamos para o contorno. Eu vou usar esse pó facial PC17 da Ruby Rose. Vou usar um pincel chanfrado. Vou pegar aqui o contorno, tirar o excesso. E vou fazer aqui meu contorno, tá? Inclusive saiu o vídeo de contorno lá no meu Instagram semana passada e tem dois videozinhos aqui no canal de contorno. Então vai conferir caso você não saiba fazer o contorno. Bom, e agora eu vou aplicar o iluminador. Eu vou usar essa palhetinha aqui da Ruby Rose. A Rose Chex. Ó, vou pegar com o dedo mesmo porque como eu disse no vídeo anterior, dá para aplicar iluminador com o dedo. E eu vou aplicar nesse meu ossinho aqui, ó. Ó. Dá para ver o glow? É claro que você não vai, tipo, esfregar. Fazer assim. Você vai com a mão, com o dedo bem delicado assim, ó. Fazendo movimentos bem delicados. Ó, vou aplicar aqui no meio da minha sobrancelha. Ó. No ossinho aqui do nariz e na pontinha. Aplico aqui no arquinho do cupido também e no queixinho. Agora eu vou usar o mesmo pincel que eu usei no contorno para aplicar o blush. Porque aqui é economia, bebê. Eu vou só tirar o excesso de contorno que ficou aqui numa toalhinha. Mas pode ser num pedaço de papel também. Aí eu vou pegar esse blush aqui, ó. Vou misturar esses dois blushes. E dou aquele sorrisinho falso. E aplico nas minhas maçãs, ó. Onde sobe aqui, ó. Trazendo para o meu contorno. Para encontrar com o meu contorno. Aplico aqui em cima também, no topinho do nariz, ó. Porque eu gosto desse arzinho de praia, como eu falo em todos os vídeos. Pele pronta, agora vamos para os olhos. Nos olhos eu vou usar o pó que eu usei para fazer o contorno. Como base. Eu vou fazer um olho bem simples mesmo, tá? Os produtos que a gente usou para fazer a pele. Então eu vou usar o contorno. Se você quiser, na hora que você aplicar o contorno, você dá uma amassadinha assim no pincel. E passa aqui, ó. Dá uma esfregadinha aqui no olho. Sem força, claro, né? Mas dá uma passadinha assim no olho. Porque aí vai dar uma corzinha no olho. Mas eu vou fazer com o dedo. Vou pegar... Vou pegar um pouco no meu dedo. Vou aplicar aqui, ó, no cantinho. E vou, ó, fazer movimentos de vai e vem com o meu dedo. Sem apertar, tá? Sem pôr força. Do mesmo jeito que aplicamos o iluminador. Sem apertar na pele. Mas assim, fazendo movimentos... Que vai e vem, ó. Ó, como já dá uma cor no olho. Agora eu vou pegar o pincel aqui, ó. Que eu apliquei o contorno. Só vou dar uma passadinha aqui. Para dar uma esfumadinha maior. Fazer a mesma coisa do outro lado. Aplicar primeiro aqui no cantinho. Limpar meu dedo para tirar o excesso. E fazer movimentos de vai e vem aqui no olho. Bom, eu sei que é feio. Mas de preferência, faça com o dedo do meio. Ou com esse daqui. Que eu nunca lembro o nome desse daqui. Porque o indicador é o dedo que a gente mais tem força. Tá? Pode fazer o teste aí. O indicador a gente já é condicionado a fazer força com ele. E o dedo do meio e esse dedo aqui, a gente quase não põe força. Então, é legal você fazer com um desses dois dedos. Então, não leve a mal. Não acho que eu estou mostrando o dedo para vocês. Porque eu não estou mostrando o dedo para vocês. Tô com essa música na cabeça. Eu não sei o que fazer para tirar essa música da minha cabeça. E olha como ficou o marronzinho. Conseguem ver que deu um fundinho? Deu uma corzinha no meu côncavo aqui no cantinho externo. E agora eu vou vir com o iluminador. Com o dedo indicador. E agora pode ser o dedo indicador. E vou aplicar aqui na minha pálpebra toda. E no cantinho interno aqui, ó. No cantinho da lágrima. Para iluminar. Quem quiser amar. Uma vez por mês eu não vesti e ela vai brilhar. Brincadeiras à parte, mas vai iluminar, ó. Vai dar um brilho no zóio. Agora eu vou voltar com o pincel aqui. Só para dar uma esfumadinha aqui no final, ó. Porque eu invadi demais com o iluminador aqui no cantinho. Para devolver o marrom. Se você quiser aplicar o blush também, você aplica o blush. Se você não quiser aplicar o contorno e nem o blush. E quiser aplicar só o iluminador, você aplica só o iluminador. Se você não quiser aplicar o iluminador, você não aplica o iluminador. Se você não quiser aplicar nada, você não aplica nada. Você só põe máscara de cílios e segue o baile. E agora eu vou aplicar aqui a máscara de cílios. Essa daqui da Ruby Rose. A Trópico. A volume e alongamento. Ó, tô olhando pra cá porque eu tô olhando no espelho, tá? E eu quase esquecendo da sobrancelha. Eu vou usar essa caneta aqui pra sobrancelha da Dez. Eu achei que estei na cor... Não faço ideia. Pronto, perdoa aí se a sobrancelha não estiver muito boa. Porque ela está mataturana. Então eu não estou conseguindo mais preenchê-la perfeitamente. Agora vamos para os lábios. No vídeo anterior eu não falei sobre lábios. Por quê? Eu esqueci. Mas eu acho que também nem fazia tanto sentido eu falar de lábios. Porque nem todo mundo gosta de usar batom, né? E geralmente batom é uma das primeiras coisas que a gente compra, né? Tem gente que nem usa nada. Só passa um batom nos lábios e já era. Mas uma coisa que você pode adquirir caso você queira é um lip tint. Ele dá... O lip tint serve pra dar uma corzinha de boca na boca. E é bem legal. Dá pra... Você pode usar sem maquiagem, que é o jeito que eu mais uso. Às vezes eu não passo nada. Eu só vejo que eu tô com a boca pálida de morta. Aí eu passo um lip tint só pra dar uma corzinha na boca. Eu não indico esse daqui que eu tenho, da DNA. Porque eu paguei caro. E ele tem um gosto horrível. Horrível, horrível. E ele é muito aguado. Dá pra perceber, né? Que ele é aguado. Ele derrama que é uma beleza. Suja tudo. Então eu não indico esse. Mas hoje eu não vou usar esse lip tint. Eu vou fazer um truque aqui. Que vai fazer com que você fique com a boca coradinha. Com aquela boquinha de uma pessoa viva. Sem precisar de lip tint. Caso você não queira comprar também, tá? Você vai precisar de um batom vermelho. Que eu acho que é um batom universal. Que quase todo mundo tem, né? Vai aplicar aqui, ó. No centro da boca, bem pouquinho. Vai vir com seus dedos, com seu pincel. E vai espalhar pro resto da boca. Ó, eu passo pra parte de cima também. Ó, apliquei batom demais. Então eu vou vir com o cotonete pra tirar um pouco. Pra ficar com um ar mais natural mesmo. De boca saudável. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham gostado dessa maquiagem. Ó, eu gostei bastante dessa maquiagem. É uma maquiagem simples, mas muito bonita. E eu fiz esse vídeo pra mostrar pra você que você não precisa ter 750 produtos. Que você não precisa ter 375 pincéis. Que dá pra você se virar com poucas coisas. Com poucos pincéis. E dá pra fazer uma maquiagem legal, tá? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui pra mim o que você achou. Deixar seu like. E de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.